Fazenda Imperial, município de Alexânia, estado de Goiás Hora boa no nosso canal gente Hora de receita Suco de framboesa negra Olá pessoal, mais uma vez nós aqui estamos aqui Para ensinar para vocês como que a gente faz o nosso suco de framboesas negra Gente, aqui a gente não economiza na framboesa Porque a gente planta, a gente colhe, então a gente tem bastante Então a gente gosta de fazer o nosso suco bem forte Então eu vou mostrar para vocês aqui Hoje nós temos aqui 250 gramas de framboesas negras congeladas Essas aqui estão congeladas, porque hoje a gente não colheu Então eu vou colocar aqui 250 gramas de framboesa congelada Pode ser framboesas frescas, tá bom gente? Com preferência frescas, mas se não tiver a congelada também tem seus valores E eu vou colocar 15 ml de água Eu vou colocar água natural porque ela não congela, né? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui E vou colocar aqui duas colheres de açúcar Uma, duas Para a gente é o suficiente, tá? E aí Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui E aí Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui Muito bom, muito nutritivo Rico em antioxidantes Que é o mais importante, né? Então vou mostrar para vocês aqui Como que ele vai ficar Ele mais fica parecido com uma vitamina, gente De tão grosso que ele fica Fica muito gostoso Você tomando ele de manhã Ou no seu período da tarde Ele inibe a fome Você que gosta de ir para a academia Você que gosta de ir Maiar Fazer uma corridinha Né? Você toma esse suco E você fica Saciado Sem fome E com bastante energia Vai você fazer esses exercícios Geralmente a gente toma esse tipo de suco aqui Na parte da tarde Na parte da manhã A gente toma o suco detox Ele é feito com moringa Suco de Framboesa negra Ou Da framboesa vermelha E depois a gente vai fazer o suco O suco da framboesa vermelha Para vocês verem também O que vai ficar, tá? Está ótimo aqui, ó De petinho Só não vou botar gelo, gente Eu não gosto de colocar gelo Fazer um pouquinho de meleta aqui, tá? Porque acaba Escorrendo Meleta Olha que maravilha do suco, gente Fica perfeito, ó Para você receber uma visita Para você Se presentear também Isso aqui é muito maravilhoso Fora a nutrição que ele te dá E depois você vai ver lá No nosso canal O Maia vai falar sobre As propriedades nutricionais, né? As propriedades nutricionais dele E vocês vão ver que A framboesa negra Ela chega a ser Não pelos nossos estudos, gente É pelo estudo Que foi feito Por várias outras Principalmente por faculdades Do Rio Grande do Sul, gente Tá bom? Várias outras faculdades Que eu tenho aí E ela chega a ser Mais nutritiva ainda Do que o próprio Metilo Metilo Amora Framboesas Só que é aquilo Ela não é Uma fruta comercial É... Divulgada, né? Então as pessoas Descartam um pouco A palavra A... Um pouco a... A divulgação dela, né? Então a gente Sempre buscou ela Investimos nela E é nela Que a gente está ficando Claro que vou plantar também Mentiros Mas pra mim Essa daqui Supera qualquer tipo De fruta Vermelha, tá bom? Muito maravilhosa Essa daqui É a framboesa negra Viu, gente? Framboesa negra Faz um bem danado Pra pele, viu, gente? Rejuvenesce Uma maravilha De suco Muito gostoso Eu aconselho você A tomar Você que não tomou ainda Procure uma mudinha De framboesa negra Procure as frutas Framboesa, né? Pra fazer o seu suco Fazer a sua geleia Tá bom? O seu frambossair Frambossair, gente O frambossair É demais Mas... Primeiro o suco Tá bom? Tá bom? Então... Obrigado mais uma vez Por se inscrever no nosso canal Participar, né? É... Dar seu like A divulgar o nosso trabalho Obrigado Obrigado por mais um vídeo, gente Por estar assistindo a gente Por estar nos acompanhando Não deixe de dar seu like Não deixe de nos acompanhar De comentar Não deixe de nos seguir Tá bom? E um tchau, tchau pra vocês Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto